Agora eu vou depositar aqui na conta do menino, vou compartilhar a tela aqui pra vocês verem. E vê aí também, Lins, senão você vai falar de bônus no meio do vídeo. Guys, vou depositar aqui agora na conta do inscrito Chorãozinho, que ganhou o sorteio de 115 dólares no csgo.net. Com o cupom MAGO, esses 115 dólares dele vira 161 dólares. Vamos que vamos, papito. Além disso, ele ainda vai poder participar do sorteio mensal, né? Sorteio mensal no qual conta com 6 kits de 26 mil reais. É isso mesmo? 26 mil? É 26 mil. 6 kits no valor total de 26 mil reais. É só você entrar, depositar no csgo.net usando o cupom MAGO e participar do sorteio. Vamos ver o que ele já tem de skin aqui. Ele tem uns adesivinhos, 10 anos de CS. Quanto tempo de CS ele tem? 2.300 horas. Tá na hora dele ter a primeira faquinha dele, né? Tá na hora. Tá uma faca legal pra ele. 160. Uma... Essa é a meta. 2k horas é no cs. 1.6, Saulão. Eita! Não. 2k... É, verdade. 2 mil horas no cs normal e 2 mil no cs. Fala dele. Fala dele. Merece, merece, merece. Merecidíssimo, hein? 2.6 aqui. No! Fecla, fé. Não pode perder a fé. 15%. É dele, chat! É dele, porra! Tá lá, velho. Se ele jogava o cs 1.6, nada mais justo que ele relembrar o cs 1.6, né? Com uma classic knife. Nada mais justo. Agora ele vai jogar o cs igual achando que é 1.6. Vai até ficar bom de mira. Tá lá, chorãozinho. 4x1%. Tranquilinho. 4x1% de 84 aqui, ó. Vai combinar. Essa luva aqui vai combinar com a faquinha dele, se vier. Vamos, na pegada, claro. O cupom mago, né? Cupom mago, pô. 40% de bônus. E vocês viram como que o bônus ajuda a aprofitar, né? Porque a gente vai gastando, queimando ali, né? Queimando a gordurinha, queimando a gordurinha. Até que consegue pegar, graças a Deus. E agora é a hora da chapuletada, mano. É 16%. Fé. Não veio. Fé, fé, fé. Fala fé, Junior Lins. Toma. Fé, fé, fé. 22%. É dele, é dele, é dele, é dele. Tá dele. Não, mas eu não vou deixar o chorãozinho sem luva, não. Eu vou depositar mais 50 dólar pra tentar pegar pra ele. Posso até não pegar, mas que eu vou tentar, eu vou. Eu vou tentar, eu vou. Ele merece. Ele merece, ele merece. Já ganhou uma faca aqui, ó, de 900 reais. 900 reais. O sonho dele era uma faca, né? Agora ele vai, tenho certeza. Ó, mais 50 dólar. Eu vou pegar essa faca, essa luva pra ele, pô. Deixa eu ver aqui. Vamos vendo aprimoramento por aprimoramento. Deixa eu jogar de novo. Quer dizer a vocês que agora ela vem, viu? Quer dizer a vocês que ela veio agora. Ainda não, mas na próxima. 80, puta, era agora os 20%. Não sei porquê. Eu acho que com 6 vai vir. 6. Não, não veio não. 31, ok. Esquipei o red. Agora, fé. É, chorãozinho, infelizmente. A luva não veio. Mas eu tentei, tá, chorãozinho? Eu tentei muito conseguir essa luvinha aqui pra você. Não veio mesmo, não veio mesmo. Mas tá bom, chorãozinho. Eu tentei, eu tentei. Mas, 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 mas. A faquinha veio, agora a gente tem que ver ela lá dentro do jogo. Foi NT, foi NT. Nice try, né? Ó, só a cabecinha azul, Lins. Ó, olha a dele, ó. Linda, linda. Ó a cabecinha azul. Ó, eu posso contar uma curiosidade sobre a Classic? Hã? Ela é a única faca que ela tem três animações. Ela é a única. Ó. Ela tem uma animação involuntária, né? Que quando você não faz nada com o boneco, ela faz um movimento com ela sozinha. Ela é a única faca que tem três animações no CSGO. Utilizando o cupom mago, vocês ganham aí 40% de bônus no depósito lá no CSGO.net. Eu ainda tentei combar a faquinha, a luvinha pra ele aqui. Aí não deu certo, né? Eu fiz o meu papel, né, Juninho Lins? Eu tentei, tentei ajudar. Tentei ajudar. Muito, ainda teve um chorinho. Teve um chorinho, teve um chorinho. Mas a faca já é... Em tese ali, eu fiz errado, né? Profitou não é pra depositar mais, né? Profitou era pra ter saído, mas eu tentei ajudar. Eu tentei ir até o final. É isso, meus lindos, ó. Faquinha concluída com o CES. O inscrito tá feliz pra caralho aqui no chat. Ele gostou. Ele que precisa gostar. Então, meu trabalho foi feito com sucesso. Inclusive, vocês que estão assistindo aí no YouTube, querem participar dos sorteios, vem pra Twitch. Twitch.tv barra saldo. Todos os dias eu sorteio mil reais no Pix e além de depósitos no CSGO.net. Tchau, tchau.